Olha o que eu encontrei aqui, ué. Cuida. E aí, manda um alô pro pessoal. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tu tá fazendo o que com essas compras todas aqui? A gente faz entrega, a gente vende para todo o Brasil. Também trabalhamos com assessoria. Atacadão Santa Cruz, nosso amigo Michael aqui, ó. Abraço. Muito bem. Escuta, dita. Precisando de algum tipo de mercadoria que Isla tem ou que tem aqui dentro do Moda Center, basta ligar 819-9277-9618. De novo. 819-9277-9618. Beijo. Pessoal, olha só. Deixa eu sentar um pouco aqui. Aposta aqui. A gente vai conversar direitinho. Tem um detalhe, tem um detalhe que o pessoal não conhece de tudo. Você é cantora, né? Nas antigas. É, a gente cantava, né? Agora eu tô cantando só na igreja. Mas eu cantei em banda de forró há muito tempo. Escuta, mas tu também grava alguns jingles que falam aí? Também eu gravo a propaganda aqui do Moda Center. A maioria dos jingles das músicas que vocês escutam aqui dentro também sou eu. Tem como dar uma palinha? Tem. Olha só pessoal, vocês estão adiante de uma artista de mão cheia aqui. E também pessoal, ela faz um trabalho aqui de... Mas não, que se dá, eu esqueci. Acessoria. A gente tem fabricação e tem assessoria. Olha aí pessoal, o telefone ela falou aí. Entregamos para todo o Brasil a partir de 10 peças. Pessoal, além dela ter todos os fornecedores aqui do Moda Center, tu também tem os fornecedores do Calçadão, né? Tem do Calçadão, tem agora também do Altas Horas, né? Altas Horas também, exatamente. Então pessoal, sempre vocês aí, meus inscritos, perguntam se eu faço assessoria, eu não faço, mas tem minha colega aqui de confiança que já faz esse trabalho há anos. Muitos anos, mais de 8 anos. Então é só entrar em contato, mandar um oi, que assim que ela tiver um tempo em bate-meio vai levar a mercadoria que vocês desejam, tá bom? Nós também temos a assessoria, como você falou, e nós também temos o grupo do Atacado, viu que é o Atacadão Santa Cruz, a gente coloca você no grupo, onde a gente passar, a partir da quinta-feira, mostrando o que é que vai sair de peça durante a semana. Peças infantil, adulto, juvenil, masculino, feminino, jeans, variedade em geral. Pronto, show de bola. Então pessoal, é isso, tamo junto, minha mão tá cansando, então liga pra ela aí que ela é responsável nessa área, tá bom? Valeu. Valeu, nada. Valeu, Trio, tamo junto. Olha, o Moda Center aí. Cuida que é a medida.